7h55 agora, faltando 5 minutinhos para as 8 horas da manhã. Ó, previsão de termômetros abaixo de zero aqui no nosso estado. Tá provocando uma corrida às lojas. A turma tá comprando cobertor, roupão, lençol térmico, seja o que for. Porque vão ser dias muito, mas muito gelados mesmo. Põe no ar. Aqueles, uma cobertinha por via das dúvidas e muitos travesseiros. A estratégia dos curitibanos para encarar o inverno já é conhecida. Mas diante da promessa de frio em dose dupla, muita gente achou melhor se certificar. Ai, tô com medo, mas eu tô cheia de dedão. Faldinho quente, sopa quentão. Um bom pijama. Um bom pijama, precisa de tudo isso. Vem chuva aí. E na sequência, muito frio. Uma massa de ar polar pode deixar a temperatura abaixo de zero a partir de quarta-feira. E isso em quase todo o estado. Quarta, quinta, até sexta-feira, as temperaturas vão ter um forte declínio. Por exemplo, aqui na capital, entre quinta e sexta-feira, deve ficar próximo de zero grau até abaixo de dias. Então, podemos ter alguma temperatura negativa. Tem pressão de neve sem flocos. Não há nada de grande quantidade. Ali na região de Paus, o Carneiro, entre a noite de quarta e a madrugada de quinta-feira. E enquanto alguns sofrem só de pensar, outros comemoram. Só no fim de semana, mais de 5 mil pessoas passaram pelas lojas dessa rede que é especializada em enxovais. E a expectativa ao longo dessa semana é que o fluxo de pessoas fique em torno de 3 mil pessoas por dia. Todo mundo em busca de produtos para se aquecer nesse friozão. É por isso que, olha só, os estoques estão lotados. É uma forma, né, da gente recuperar esses dias que estivemos fechados também. Então, é bom para todos os lados. E desovar também nosso estoque. É, e tem mesmo que aproveitar. Aproveitar, porque logo, logo a gente guarda parte desses cobertores. Esse frio, ele fica restrito a 3, 4 dias e depois começa gradualmente a perder força e começa a aquecer.